Olá abençoados, aqui é o cantor Abílio Varela, estou aqui na minha igreja Monchoreb, acabei de assistir um culto abençoadíssimo e gostaria de informar a vocês que a minha gravadora Alphamusic estará com o projeto deste ano de 2011 com o culto da gravadora Alphamusic na sua igreja e com certeza a igreja Monchoreb, a minha igreja, será uma das igrejas onde você vai poder estar fazendo parte desse culto para você saber mais novidades, entra no site da gravadora www.gravadoraalphamusic.com.br e é claro, nós contamos com a sua presença aguarde novidades